Olá turma, tudo bom? Professora Roberta aqui de volta com mais conteúdos para vocês. Hoje nós vamos abordar o tema lutas e como nós tínhamos combinado há algum tempo atrás, nós vamos falar hoje sobre a capoeira, porém não especificamente só da capoeira, a gente vai contar uma história maior, a gente vai contar hoje a capoeira como luta, porém o enfoque da nossa aula de hoje é sobre uma prima da capoeira, a Ládia, que vocês com certeza vão ficar encantados em conhecer essa história tão bacana. Porém hoje eu não estou só, hoje eu tenho a saborosíssima companhia de um amigo de longa data, um mestre, de verdade, um mestre tanto na capoeira e principalmente na educação, meu amigo há mais de 20 anos, professor Márcio Rodrigues, que coordena as ações do Capoeira Escola, que é um projeto já com mais de 20 anos de estrada e com certeza vai abrilhantar e incrementar muito na nossa aula de hoje, ao qual eu já agradeço a sua participação, meu amigo. Vamos falar hoje da Ládia, que é a capoeira da América Central, dos países da América Central. Ela, como toda arte, ela veio muito focada na luta, na questão da luta racial dos brancos contra os negros e também foi criada numa forma de defesa, não é verdade? E principalmente de expansão da sua cultura. A Ládia, como disse no início do nosso vídeo, ela é uma prima da capoeira. A capoeira, ela chegou aqui no Brasil no século XVIII, né? Por volta do século XVIII. E conforme o trajeto que os caboclos e os negros utilizavam para o norte, sentido da América Central, eles iam vendo danças caribenhas e foram adequando um novo estilo de luta, a qual, principalmente na região da Guiana Francesa, ela recebeu muita cultura das músicas nativas. E com isso houve um outro gingado, houve um outro molejo, mas o princípio de derrubar o seu oponente, ele foi mantido. Isso, ele acabou criando uma conexão muito caribenho-amazônica. Hoje, a gente tem um pouquinho, só para fazer essa comparação e vocês entenderem, o reggae, que é do Caribe, hoje ele já tem um estilo musical daquela região da Amazônia, do Maranhão, porque nós absorvemos essa cultura. E nós, há muitos anos antes, a gente levou para eles a capoeira e eles acabaram absorvendo com o seu ritmo musical. Mas o princípio ativo da luta, ele é o mesmo, tá? Essa influência cultural que foi levada pelos brasileiros, ela atravessou praticamente o rio, né? E do lado de cá, do rio, os antilianos trouxeram para o lado brasileiro do rio, essa influência cultural, especialmente aquela que se constituiu através da dança. Para a gente ficou a dança e para eles ficou a luta, tá bom? Essa luta, a Ládia, ela tem muitos saltos, ela tem muitas emboscadas e vocês vão acompanhar a partir de agora com o meu queridíssimo amigo Márcio. Marcinho, um beijo para você, muito obrigada pela sua participação, fique à vontade na nossa sala de aula. Tchau! Olá, pessoal, sou o Mestre Márcio e a pedido da professora Roberta, nós vamos estar falando um pouquinho e demonstrando elementos que são semelhantes entre a capoeira e a Ládia. São duas manifestações populares que os ex-escravos criaram para poder buscar liberdade e também ter uma autodefesa. A Ládia, especificamente falando, se desenvolveu na Martinica, como ela já contou e em meados de 1700 nós tínhamos muitos negros lá, nas Antilhas Francesas, que era um local, um ambiente disputado pelos franceses, ingleses, holandeses e se assemelha muito devido à improvisação de golpes, principalmente ao desenvolvimento de dança com luta misturada e de tentar se envolver em cima do som, né? O som que vai demonstrar que a pessoa realmente se encontra nesse ritmo e começa a deferir alguns golpes. Vamos lá assistir, então? Conto com vocês! Vamos lá, então! O primeiro movimento básico que a gente tem na Ládia é alguns passinhos que vão incorporando o ritmo. Eles movimentam o tronco e vão elevando só um pouquinho do joelho friccionado. O ritmo do batuco. Pode fazer quatro para frente e quatro para baixo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro. Cinco, seis. É isso básico. Tem outros movimentos que aí já trabalham mais a luta também. Por exemplo, esse balanço no afastamento anterior-posterior. Os braços sempre mostrando que estão como se fosse dançando com a intenção. E daqui sai um chute. Sem muita técnica, sem muita rigidez. Mas sai um chute sem demonstrar. Ele não olha para o oponente para poder disfarçar. E outra movimentação, ela é desenvolvida mais com o ritmo, né? Eles se incorporam nesse ritmo que vocês estão ouvindo. E aí o movimento, parecendo um bailado. Parecendo um pouquinho da lade e dos movimentos corporais, que são semelhantes à capoeira. e da lade e dos movimentos corporais. E aí. E aí.